How's it going? Como vão as coisas? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Eric, eu sou o Teacher Eric Eu também sou conhecido como Mr. Eric Sejam muito bem-vindos, welcome to our channel Hoje eu vou dar dicas de conversação para você que está aprendendo inglês É uma conversação mais básica mesmo para iniciantes Para você perder um pouco o medo de falar De tentar entender alguma coisa em inglês Então vamos, não esqueça de dar o seu like Seu subscribe, para você se inscrever no nosso canal Da Escola Liverpool E vou rodar a nossa vinheta primeiro, vamos lá? Roda aí! Pois é Então eu já separei uma frase para você aqui Então eu vou chegar para você e falar É uma frase muito comum para você se comunicar aí no seu dia a dia E aí, oi, como vão as coisas? Como você está? How are you doing? Certo? E outra opção para a gente, é muito usual É eu te perguntar Hey, how's it going? Muito comum, um pouco mais informal, mas muito utilizada Então observe como eu vou engolir um pouco as palavras Mas eu vou repetir How's it going? How's it going? Não vou falar o T nessa frase, tá? How's it going? Como vão as coisas? Como, né? É uma variação também de como você está E para responder, professor O que a gente pode dizer para a pessoa? Então peraí que eu vou editar aqui So, I can say O básico, I'm fine Quer dizer, eu estou bem É um pouquinho mais formal e neutro Mas você pode usar Tem gente que fala que é proibido dizer I'm fine Porque é muito básico Não Você pode usar se você quiser Eu estou bem Outra opção mais informal do dia a dia I'm good Repeat Repitam depois de mim I'm good É eu estou bem também, tá? Professor, eu não estou muito bem Estou mais ou menos assim, sabe? Eu não quero dizer que eu estou bem Nem que eu estou mal Aquele Ah, tá tranquilo Eu estou normal hoje Eles falam muito I'm okay Quer dizer, mais ou menos Normal hoje I'm okay Certo? Seguindo aqui mais o inglês dos Estados Unidos Beleza? American English Então, I'm okay Eu estava digitando aqui Opa, foi, né? I'm okay Você pode falar que hoje você não está Você realmente não está Você está mal Você pode falar I'm bad Eu estou mal Estou mal I'm bad I'm bad Ok? É muito comum falar também o terrible I'm terrible Estou terrível Ou só terrible Quer dizer, estou Estou muito mal Terrible Mas eu espero que você esteja bem Ou muito bem Você pode falar também Great Repeat Great Ótimo Great Yeah Great E outras frases que a gente usa bastante É quando você conhece alguém Pela primeira vez Você pode falar Hi, America Que é o meu nome Tá? Vocês estão aí vendo, né? Hi, America Eu posso falar Nice to meet you Quer dizer, prazer em conhecê-lo Eu posso usar também para Para as mulheres Nice to meet you Seria prazer em conhecê-la Não tem problema em utilizar Nice to meet you Opa, eu escrevi errado aqui Perdão Nice to meet you Prazer em conhecê-lo Ou prazer em conhecê-la Depende de Com quem que você está conversando Tá? Sou Prazer em conhecê-lo Aí você pode fazer Vamos supor É numa conversa Aí real, né? No nice to meet you Eu posso perguntar também O que você faz, né? Posso perguntar What do you do? Seria o que você faz De trabalho For work Qual é a sua profissão, tá? What do you do? É o que você faz Eles querem saber Sua ocupação What do you do? Repeat Pessoal, repitam aí comigo What do you do? Por exemplo Eu I'm a teacher Eu sou um professor Professora também a mesma coisa Teacher, tá? Não tem gênero Essa profissão E quase nenhuma profissão em inglês Tem gênero É sempre a mesma palavra, tá? Outro exemplo Eu sou engenheiro I'm an engineer I'm an engineer Sou engenheiro, ok? Professor, eu sou estudante I'm a student Repeat I'm a student Outra ideia Eu sou auxiliar Ou assistente De alguma coisa I'm an assistant I'm an assistant Sou assistente I'm an assistant Beleza? Vamos continuar aqui Opa Você tá lá conversando com a pessoa Em inglês E você também pode perguntar What do you think? O que você acha sobre um tema? Vamos colocar aqui no telão What do you think about soccer? O que você acha sobre futebol? A gente pode mudar aqui o tema, né? Onde eu tô marcando Repeat after me Repita depois de mim What do you think about soccer? Se eu falar um pouco mais rápido Vocês vão ver que os americanos Muitas vezes falam What do you think? What do you think about soccer? Tudo bem o que você acha de futebol? Oh, it's great É ótimo, né? Posso falar uma gíria aqui Não é uma gíria É uma expressão muito utilizada Também nos Estados Unidos Que é it's awesome A pronúncia It's awesome É demais É massa, tá? What do you think about soccer? Ok What do you think about Brazil? Nosso país What do you think about Brazil? It's awesome Eu acho massa demais E talvez você possa perguntar Para a pessoa Se ela já esteve no Brasil antes Olha a estrutura Já montadinha para a gente Have you ever been? Você já esteve? Have you ever been to? E o local, tá? O local vai ser Brasil Have you ever been to Brazil? Tá? Para quem não sabe Brasil em inglês é com Z mesmo Tá bom? Você escreve com Z em inglês Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil antes Tá? Na sua experiência de vida A gente usa essa estrutura aqui Have you ever? Para saber se a pessoa Na vida dela até hoje Fez alguma coisa Tá? E as respostas A gente vai usar esse have Ele é só um auxiliar aqui Para fechar a frase Não precisa se importar muito com ele Tá? Yes, I have Quer dizer que eu fiz isso? Eu já tive essa experiência Tá? Yes, I have Ou no, I haven't A negativa Eu não tive essa experiência ainda Have you ever been to Brazil? Né? Você Já Opa, olha só Já esteve No Brasil Ok? Então a gente pode usar essas frases Para ir Tentar engrenando uma conversa São muito utilizadas Né? E eu acabei esquecendo De falar de outro cumprimento Que vocês devem ter visto Em outros vídeos de YouTube E outros YouTubers Que é o famoso What's up? Ou também Falar do What is up? Quer dizer E aí? Como vão as coisas? É um cumprimento também Como você está? E aí? Eu posso falar que Não está rolando muita coisa Na minha vida Not much Not much Né? Ou apenas I'm great Eu estou ótimo As coisas estão ótimas I'm great Vou até tirar o ar Vou deixar mais fácil ainda What is up? Ou onde fala What's up? E aí? Como vão as coisas? Ah, nada de novo Not much Não está rolando muita coisa Está uma coisa neutra E também posso falar Que está ótimo Eu estou muito bem Great Great What's up? What's up? E eu também Vamos separar aqui Eu tinha deixado Uma listinha Com mais algumas expressões Para você perguntar Para a pessoa O que você faz Para você se divertir Agora No seu tempo livre Por exemplo Como posso perguntar? Então Vamos deixar aqui Naquela explicação Nessa telinha Eu pergunto What do you do For fun? Quer dizer Para se divertir Ou no seu tempo livre Por exemplo Eu I play video games Jogo videogames Repeat after me Repita What do you do for fun? Mais rápido What do you do for fun? What do you do for fun? O que você faz Para se divertir? I play video games I play video games Eu jogo Videogame Eu jogo jogos Outro exemplo Eu Vou ao parque Repeat I go to the park I go to the park Yes? Eu passo tempo Com meus amigos Eu falo I hang out With my friends Olha essa expressão nova I hang out With my friends I hang out With my friends Eu ando com meus amigos Passo tempo Com meus amigos Outro exemplo seria Para você perguntar Para a pessoa De onde ela é A gente pode até pedir Uma licença antes Sabe Eu posso pedir licença Como mesmo pessoal Quem já fez um pouco De inglês Excuse me Excuse me Where are you from? De onde você é? Where are you from? Tá aí na explicação Deixa eu ver aqui O slide Isso Excuse me Where are you from? Eu posso com certeza Dizer para você I'm from Brazil Eu Eric I'm from Quem é dos Estados Unidos Pode falar I'm from the USA E direto Nos Estados Unidos Eles falam Que eles são De America Por causa Que o nome do país É United States Of America Yeah Eu estou um pouquinho Resfriado pessoal Posso até escrever Aqui em inglês Eu estou com o nariz Um pouco entupido Eu posso falar Eu estou doente I'm sick Repeat I'm sick Olhando eu O professor Eric Aqui Com o nariz Um pouco entupido Ok Está escorrendo Às vezes Eu falo I'm sick Eu estou doente Não estou tão bem Eu posso falar Que eu tenho Uma dor de cabeça Mas na verdade Eu não tenho Só para ensinar Para vocês I have a headache Tenho dor de cabeça Tá Ou estou com dor de cabeça I have a headache I have a headache Sabe Na verdade Eu tenho Runny nose Está meio colecionado Nariz Nariz escorrendo Colecionado Repeat I have a runny nose Repeat I have a runny nose Nariz escorrendo Tá Essa é uma expressão Para a gente E outra Eu tenho resfriado Como posso falar isso Para a pessoa Se eu for no médico I have a cold Eu tenho um resfriado Essa é a expressão Para a gente I have a cold I have a cold Beleza Até aqui pessoal Essa dica Separei mais algumas frases Que a gente usa muito em inglês Para você concordar E discordar De alguém O que você pode falar em inglês Vamos colocar aqui na explicação Na explicação também Nossa Fiz um sorriso Bem macabro Agora I'm sorry Não era para sair tão macabro Na câmera Mas vamos escrever aqui Por exemplo I agree Quer dizer que eu concordo Tá Ou Eu discordo de você I disagree Você falou lá Que é o que você acha De futebol O que você acha De futebol It's awesome It's great Vou falar não I disagree Eu discordo Eu discordo de você Repeat I disagree Ou eu concordo Com você I agree Beleza? E uma expressão Que eles usam muito É quando Faz tempo que eu não te vejo Tá Faz tempo que eu não vejo você Oh, há quanto tempo Hein, sumidão Fala aí Sumido Vou passar pra gente aqui A explicação Oh, sumido Long time no see Long time no see Vamos ver aqui Vamos colocar na explicação Quanto tempo Seria Long time no see Há quanto tempo Faz tempo que a gente não se vê E eles Às vezes falam assim How have you been? How have you been? Tá Como você Tem passado esse tempo aí How have you been? Posso falar good também Tá Bem assim Neutro O great I've been great Tem Estado ótimo Aí How have you been? Ok Então aqui foram várias dicas E pra vocês agradecer É sempre o nosso famoso Thank you Dica de pronunciar Que eu sempre falo pra você falar Obrigado, né? Tem que colocar a língua entre os dentes A pontinha da língua Você encosta a ponta Entre os seus dentes E assopra Vamos pronunciar Vamos pronunciar Thank you Thank you Thank you Então não é o T Não é o F E a língua precisa estar entre os dentes Pra ficar legal mesmo Pra ficar bem parecido com os nativos Thank you Thank you Você vai achar uma posição mais confortável Mas a língua precisa realmente estar entre os dentes Ou a pontinha Ou um pouco mais pra dentro Mas tem que estar a língua Thank you Ok? Thank you Outra frase pra agradecer Que vocês vão escutar em séries de TV Quem é professor, teacher Quem fala inglês já Sabe que eu não tô mentindo A gente usa muito a expressão I appreciate it Peraí que eu vou pegar aqui Tava na minha listinha de expressões Quero colocar aqui I appreciate it Tá? Quer dizer que eu agradeço Obrigado Muito utilizado Dei um ctrl V aqui já I really appreciate it Realmente Agradeço Ou apenas eu agradeço Obrigado I appreciate it Repeat I appreciate it Appreciate it Eu agradeço Também são expressões pra você usar E não se esqueça Quando você A gente tem em inglês Dois boas noites Que eu quero comentar Quando você chega na festa Você fala Hi Good evening Boa noite Para chegar Sempre tem um professor que ensina isso Eu vou ensinar também Good evening Boa noite Repeat Good evening Chegou lá na festa de aniversário Do seu tio Good evening guys Good evening Boa noite pessoal Chegou Aí quando você vai dormir Você tem que falar Good night Ou você está indo Para a sua cama mesmo Você está indo embora Indo dormir Então você não vai chegar na festa E falar good night O pessoal fala Pô chegou E já vai dormir Rapaz Caramba hein Osso A festa está tão chata assim Então você vai falar Good night Você vai ir embora Você está indo dormir Ok Então não diga good night Para cumprimentar alguém Não use para cumprimentar Você está indo dormir Alright Então nós vamos fazer uma conversação Agora uma conversa Para fechar nosso vídeo E nós vamos falar com a Patricia Que é esta moça aqui Ela está fazendo um barbecue Barbecue Um churrasco Um churras aí Então nos Estados Unidos Também se fazem churras às vezes E ela vai falar para mim Hey Eric Glad you can make it Essa é a Patricia falando Também eu tenho um áudio aqui Que a gente pode usar Para ela falar com a gente Vamos Vamos ver Eu vou rodar aqui Então ela falou O que está aqui no meu slide Glad you can make it How have you been Hey Eric Então oi Eu estou contente Que você conseguiu vir Que você conseguiu chegar aqui You could make it Como você tem passado Nesse tempo A gente já viu Essa expressão Hoje mesmo Eu poderia falar para ela Então Oh Fine Ok Great Mas eu tenho Eu tenho trabalhado muito Eu posso falar I've been Working a lot Bem mais Mas But I've been working a lot Mas eu tenho trabalhado muito Tá Aí vamos ver a próxima parte O que ela vai falar Né Então Eu posso Eu posso perguntar para ela Acabei de chegar no churras Perguntar para ela Oh So what do you got there So what do you got O que você tem aí nesse churras Né So what So what have you got Aí nesse churras Quer dizer O que você tem aí Para a gente comer Né O cara folgado Né Chegando So What have you got Então ela vai dizer Algumas coisas que Né Que ela tem Então eu vou colocar O que ela vai falar agora Tá O que coisas que ela tem Aí na grelha Né A Patricia Né Lembra que a Patricia É quem está fazendo aí O nosso churras Né Patricia Dá para a gente ouvir aqui Ok Would you like a burger Ok Então Nós temos hambúrguers Hot dogs Que são Salsichas mesmo Não é que ela está fazendo bem O pão na grelha Geralmente eles chamam de hot dogs A própria salsicha Tá Salsichas e umas costelinhas Ok And some ribs E Would you like burger Você gostaria de um hambúrguer Né Ou Eu posso falar A burger would be perfect Ou Eu posso falar apenas assim A burger sounds perfect Quer dizer que Um hambúrguer parece perfeito Para mim Sounds perfect Tá No sentido de som Soa muito bom Para mim Parece perfeito Repeat A burger Sounds perfect Então eu vou pegar O meu hambúrguer ali Né E eu posso perguntar Você quer ajuda Né Porque eu fui chegando Mofogado Nem Nem perguntei nada Né Can I help With anything Eu Eric perguntando agora Eu posso ajudar Com alguma coisa Aí no churras Né Can I help With anything Posso ajudar com alguma coisa E a nossa Patricia Aí Ela vai falar agora Né I think we're all set for now But you can grab a drink From the cooler If you want to Então ela vai dizer agora Pra gente aí I think we're all set for now But you can grab a drink From the cooler If you want to Quero colocar aqui Tá Então O que ela falou agora I think we're all set for now Eu acho que nós estamos Né Estamos Todos prontos Né Por enquanto Quer dizer que As coisas estão 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 boas Por enquanto Né Está tudo preparado Mas você pode ir lá Pegar uma bebida From the cooler Né Lá do cooler Ou do isopor Sei lá Se você quiser Tá I think we're all set for now Eu acho que nós Estamos bem Né Aqui Está tudo certo Mas se você quiser Grab Ir lá pegar Uma bebida Do cooler Você Você pode Você pode ir lá pegar Se você quiser Tudo bem Então Aqui foi Um exemplo Né Então Se você curtiu O vídeo Eu recomendo Você ver de novo Você Você pausar Em alguns pontos Repetir junto comigo E aguardo aí Mais sugestões De conversação Ou outras ideias Para mim Não se esqueçam De subscribe To our channel De se inscrever Em nosso canal And I see you guys later Vejo vocês depois Bye-bye Bye-bye Bye-bye